Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos de volta Agradecidos a Deus pela bênção de mais um dia e uma oportunidade Na companhia do Eduardo Araújo Olá apresados amigos ouvintes, muita paz a todos O Renato Souza Olá, estamos de volta E o Heber, ali nas carrapetas, lembrei agora do Serginho Isso Pessoal, nós estamos estudando Plenitude da Joana através do Divaldo No capítulo 7 Motivos de sofrimento E a partir do nono parágrafo A partir do nono parágrafo Vamos dar continuidade então Vamos lá A Dona Joana de Anjos diz assim Algo vale somente quando inspira o mesmo sentido para todas as pessoas Que projetam as suas necessidades íntimas e aspirações legítimas na sua conquista Os lugares belos, as cidades ricas e cosmopolitas Que a uns indivíduos causam impacto Provocando o desejo incomum de aí ficarem Noutros despertam mal-estar, desconforto e desagrado Ilhas paradisíacas e refúgios de oração que a uns fascinam A outros causam sensações desencontradas Angústias e desesperos insuportáveis Vestuários luxuosos e joias cobiçadas Que aumentam a cupidez em alguns Noutros não conseguem a sensibilização Não lhes geram qualquer interesse Nem qualquer sofrimento Por não possuí-los A busca da realidade, do eu, deve partir de uma análise profunda e interna Das necessidades legítimas da vida Jamais preferência de adornos, objetos e situações Que destacam o ego e perturbam-no Tornando-o jactancioso, prepotente Ou, na sua falta, magoado, ressentido e receoso Eu lembro de Jesus, quando Jesus nos diz A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou Mas não a paz do mundo Porque é o que Joana está trazendo aqui para a gente Você pode, até pela minha profissão Eu tenho essa oportunidade, o psicólogo tem muito essa oportunidade De observar, porque você vai atender pessoas muito pobres Pessoas de classe média Pessoas, às vezes, ricas E você observa que Nós mesmos criamos uma ideia de que ter dinheiro é felicidade Claro, o dinheiro é importante Você tem que pagar contas Você tem que viver Mas aí você pensa assim E se eu tivesse muito dinheiro? Se eu tivesse a possibilidade de viajar Para qualquer lugar do mundo Se eu tivesse o melhor carro Se eu tivesse uma casa de frente para a praia E aí, depois, com a minha vida Com a minha profissão Eu fui tendo a oportunidade de ter contato Com pessoas que têm isso tudo E aí eu olhei e falei assim Gente, mas elas não são felizes Não Não por causa disso Mas por outros fatores Por quê? Porque a gente imagina Que ter essas coisas Naturalmente vai trazer a felicidade E aí quando você observa Que as pessoas que têm essas coisas Não necessariamente têm essa felicidade Aí você começa a entender o que Jesus estava falando A minha paz vos deixo A minha paz vos dou Não a paz do mundo O que é a paz do mundo? É ter saúde Não estar com nenhuma doença É estar bem com a família Com emocionalmente Sentimentalmente E ter dinheiro É a paz do mundo Sim Só que a verdadeira paz que Jesus fala É a paz interior E a paz interior Você vai estar feliz Sendo pobre Ou sendo rico Tendo saúde Ou não tendo saúde Você via aí O gigante deitado Jerônimo Mendonça Um homem em cima de uma cama Com um saco de 30 quilos no peito Para suportar a dor que ele tinha Ele tinha uma doença reumática gravíssima Ficou sem andar Logo depois da adolescência E o homem fazendo palestras Renato Souza O homem andando o Brasil Tinha uma cama adaptada para ele Os amigos providenciaram E você vê Coloquem no YouTube aí Palestra Jerônimo Mendonça Gigante deitado Ele fazendo as pessoas rirem Ele sorrindo com a própria história dele A dificuldade dele Mostrando que essa paz interior Independe das circunstâncias externas da sua vida Então você vai ser feliz Porque por dentro você é feliz Pobre ou rico Com saúde ou sem saúde Com felicidade ou não Na relação sentimental O caminho é a gente buscar Essa paz interior Que Jesus nos falou dela Mas a gente meio que Ou não entendeu Ou fingiu que não entendeu Perfeito E por mais que ela seja Superficial E é Superficial Ela passa Você não vai levar ela com você Se você pode Num momento Se você pode Num determinado momento Viajar Ela é uma paz Ela é uma paz que fica Tem um tempo Acabou a viagem E aí O que você faz mais? Você retorna da viagem Você já retorna da viagem De certa forma Até Meio deprimido Poxa Acabou a viagem Porque era aquilo que O dinheiro Que a tua condição Poderia te proporcionar Naquele momento Mas o importante É você poder viajar Mas permanecer em paz Isso sim Saber que você tem Essa condição De fazer isso Lógico Evidentemente Mas poder Praticar também Em cima dessas suas Possibilidades De fazer com mais Facilidades Essas coisas Aquilo que você pode Proporcionar ao outro Também Que é importante Mas Acima de tudo isso Não tendo nada Não tendo condições De fazê-la A paz Ela vem Do mínimo Necessário Porque é aquilo que Deus sabe que você precisa Não é o que eu peço Mas é o que ele sabe Que pra mim É necessário Porque Eu já citei aqui Programas anteriores Voltando a questão Do dinheiro Eu sei que tem muitos Ouvintes que estão Nos acompanhando Que estão passando Por graves problemas Financeiros Enfim É muito difícil Passar por problemas Financeiros Porque às vezes Nos falta até o necessário Você não tem dinheiro Pra pagar uma conta de luz E ficar com a ameaça Do corte de luz Você não tem dinheiro Pra comprar um gás E aí Como é que tu vai fazer comida Vai ter que fazer fogão a lenha Então Tem pessoas Que nos escutam Que estão passando Por situações muito graves Amigos que moram em áreas de risco Sim Mas não tem pra onde ir E aí eu lembro De um médico Que eu atendi certa vez E ele me falando Ele mora de frente Pra praia Ali na Vieira Solto E ele dizendo Pra ele morar de frente Pro mar Já não tinha esse significado Que tinha antes Que era um sonho E que tem pra maioria Das pessoas Ele falou Eduardo Eu cheguei num ponto Que eu tô tão mal Que chegar na janela E olhar pro mar E eu escutar aquele barulho Me enjoa Meu Deus Aí tu imagina Renato Você morar De frente pro mar Ali Ver a Solto Ipanema Um lugar lindo E ele dizer Que era o sonho dele Ele conquistou Como médico Trabalhou Ganhar bem Um médico bem sucedido Mas que ele tava Tão mal por dentro E ele reconhecia isso Que pra ele morar Ali de frente pro mar E morar de frente Pra qualquer coisa Era a mesma coisa E a ponto de O barulho das ondas Incomodar ele Sim Como é que pode isso? Aí você fala assim Gente, o cara tá mal mesmo Entendeu? Porque o problema Não é o mar O problema não é morar bem O problema é que tava Dentro dele Sim, com certeza O problema estava Literalmente dentro dele Sem dúvida É algo que a gente Precisa parar E pensar realmente Profundamente Sobre aquilo Que a gente tá E o ouvinte Que tá agora nos acompanhando Que tá passando por problemas Financeiros graves E que acha que isso É uma razão Pra que ele seja infeliz Não Não é Se você dentro de si Você buscar essa par de Jesus Os recursos necessários Vão chegar É um amigo que vai chegar E vai chegar com uma cesta básica É alguém que vai chegar E olha Eu pago a sua conta de luz Esse mês Eu vou te arrumar um trabalho Vamos correr A gente precisa ser otimista E acreditar Que as coisas podem melhorar Porque nós temos Assistência espiritual Sempre Não vamos ficar abandonados Talvez não venhamos a Ganhar o dinheiro Que a gente gostaria De ter a vida luxuosa Que muitos gostariam Mas talvez Isso seja até A nossa salvação Ou até mesmo Nem tão grande Assim Grandes aspirações Mas aspirações Do mínimo Do mínimo necessário Que muitos Às vezes Nem conseguem A gente ouviu uma pessoa Que tem muito dinheiro Como a Maurício Santos Neto Chegou aqui Como é que você consegue lidar com isso A Maurício Uma coisa tranquila Seja bem-vindo aqui A barba super bem tratada Viu Olha só Topete bem arrumada Topete também Muito bem Essa questão do dinheiro Em excesso Como é que você lida com isso Nós procuramos manter O equilíbrio Dentro do desequilíbrio Das pessoas Então tem a inveja Ontem mesmo Eu estava falando isso Numa palestra Que as pessoas batem Nas suas costas Você é o cara E depois Você é o cara Mas Na trama É convidado a sair Eu mesmo Essa semana Fui demitido Da empresa que eu trabalhava Dez anos Hein Eduardo Eu fui demitido Da empresa que eu trabalhava Aquela De medicamentos Dez anos Então as pessoas Que chegaram E falaram Falando da minha demissão Ficaram muito tristes Na aparência Porque estavam muito felizes Porque eu saí Como Maria de Fátima Miranda Diz Você era Uma pedra No caminho Deles Então Eu aceitei Numa boa E claro São dez anos De empresa Mas eu sei Exatamente O que você falou Que Os amigos espirituais Quando uma porta Se fecha Uma janela Você abre Claro Não vou ganhar A mesma coisa Ah Até porque Eu já estou velho Isso me ofende Muito Estou velho E É É porque O salário Já não é o mesmo Sim E o trabalho É Poxa O trabalho em medicamento Dá muito dinheiro Para o dono Sim Então Eu era responsável Por uma conta Que eu vendia Doze milhões Por mês E foi mandado Embora Pelos interesses Pessoais Das pessoas E o dono Muitas vezes Não sabe Mas Beleza Vamos seguir Em frente Os amigos Já estão Procurando Outra atividade Bora para frente Por isso que nós estávamos falando Que Jesus dizia A minha paz vos deixa A minha paz vos dou Mas não a paz do mundo Porque a paz do mundo É essa aparente tranquilidade Financeira A saúde do corpo Os relacionamentos Que a gente julga Que tem que ser O melhor possível Que melhor riqueza Você tem A física A família Os amigos Os amigos Que podem te dar a mão E você Se levanta de novo Eu já perdi empregos Várias vezes Fiquei um ano Desempregado Mas não fiquei do Estado Porque o Estado Te renova Sustentava Alimentava E você diminui o padrão Corta isso Corta aquilo E não fica se lamentando E é porque Joana fala isso aqui No Plenitude Nós estávamos conversando Que Joana fala Sobre essa questão De você ter Coisas exteriores Você pode estar Em lugares belos Ela fala Cidades ricas Cosmopolitas Que recebem muito bem E mesmo assim Você está Com mal estar Está infeliz Perfeito Você está Num lugar maravilhoso Você pode estar Num palácio Infeliz no palácio E pode estar Numa choupana E estar feliz Na choupana Perfeito Era exatamente Isso que eu ia falar Você pode estar Em Dubai Isso Né Um país riquíssimo De petróleo É E está sendo Isso incitar Sim Se jogar lá Do prédio E tudo mais Cometê-la Os países nórdicos Que tem o alto IDH Que é o índice Desenvolvimento humano Finlândia Suécia O próprio Japão O índice de pessoas Com depressão grave Com casos de suicídio Tem tudo Ele não tem nada Para conquistar Tem tudo Mas dentro Está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa Tudo externo Tudo Tudo que você não vai levar Perfeito Não é isso Maria de Fátima Miranda Olha Ter saúde É a maior bênção Entendeu Eu digo para você Eu agradeço muito a Deus Por todas as necessidades reais Da minha vida Porque essas necessidades reais Me mantêm ativa E Deus me deu saúde Então para mim é cada dia Eu só peço a Ele assim Todos os dias Me auxilie para que eu possa honrar Meus compromissos E não sobrecarregar os amigos Com coisas que não são necessárias Porque às vezes Você vai sobrecarregar alguém Com um supérfluo Isso é imaturidade Não é? Mas nunca me faltou Se você virar Maria de Fátima Miranda Assim de cabeça para baixo Vai cair um níquel aqui Uma moedinha ali E tal Entendeu? Mas a minha felicidade Não vai sair do lugar Que bom isso Exatamente Isso é super importante É o equilíbrio em nós Para proporcionarmos O equilíbrio no outro O desespero Vai se propagando Se você ficar desesperado Você fica Você propaga esse desespero Esse desequilíbrio Para a família Sim Então você tem que se manter sempre Porque é um momento Nós nos iludimos muito E é aí que nós vamos Fazer uma avaliação Se nós estamos nos percebendo Espírito ou um corpo Ambulante Uma metamorfose ambulante Como diz o Raul Teixeira Por quê? Porque tem situações graves Que realmente impactam Principalmente porque Nos freiam Em alguma situação Em algum lugar Mas se você colocar Aquela reflexão No nível de que Aquilo é um objetivo Para o seu amadurecimento Nós falamos De benfeitores amigos Nós falamos Dos protetores espirituais Não é? E queremos sempre Nos colocar Abaixo deles Com um pirim na mão Não atentamos Que as nossas lutas diárias São capacitações Para que venhamos Desenvolver Essa expertise E maturidade Para que possamos Auxiliar outros Então é através Sabe o caminho Sabe o caminho Das pedras Para se libertar E estamos atentos Para ver Nossa sinceridade No objetivo Nosso esforço Para nos conduzir Através das boas Inspirações Intuição Fazendo conexões Com outras pessoas Que podem aprender Junto conosco E também ser Instrumento de socorro Para nós Então Precisamos sempre Ter essa reflexão Nós não somos Mendigos Coitadinhos Com pires na mão Pedindo a Deus Esmola Não é essa A proposta divina Para os seus filhos Por isso que Jesus fala Vós sois deuses Podeis fazer tudo Que eu faço E muito mais Olha Jesus não nos limitou A ele Gente Quando a gente Começa a refletir A mensagem de Jesus Vós sois deuses Por que? Porque nós temos Filiação divina Nós temos o gene dele Não é? Nós temos potencial Pois é É o DNA de Deus Que o Espírito é E a gente não acredita Na gente Aí ele diz Vós sois deuses Podeis fazer tudo O que eu faço E muito mais Ele diz assim Eu sou o caminho Da verdade e da vida Mas ele não é Porto de fechar Não é a porta Que se fecha Em nossa evolução No dia que nós Estivermos ao nível Do Cristo Ele já vai estar A nível de outras Experiências Que transcendem O que a gente Imagina Mas Jesus Não nos limita A ele Então quando ele diz Assim Vós sois deuses Podeis fazer Tudo que eu faço E muito mais Ele quer dizer A sua jornada é infinita Siga Não é? Vale para as coisas Pequenas do dia a dia Os desafios É verdade Que ouvir isso Quando você está Faminto Humilhado Sem teto Desconsiderado Quando você é um invisível Na sociedade É algo desafiador Mas é uma sacudida Para mostrar para você Que você é semente de vida Não de morte E que você também é frágil Isso aí E a sua fragilidade É oportunidade Para você refletir E sair dela Exatamente A Miranda Leu o meu pensamento Aqui Agora Porque Independente das provas E expiações Que todo mundo tem que passar Existem aqueles elementos Que são Que agregam E aumentam Ainda mais Aqueles fatores Ligados à ambição Eu conquistei isso Eu quero mais E mais E mais Então É algo que o ser Precisa tomar muito cuidado Porque a gente está aqui Tentando Lapidar Sentimentos Essas questões Todas assim Mas quando você Está diante de uma reportagem Olha só o que a Miranda falou Diante de uma reportagem Que você vê Aquela Famíliazinha Que mora lá No meio Do Do mato E que diz assim Olha eu só queria Abrir uma bica Que saísse água Só isso que eu queria Ela não quer nem sair dali Ela não quer Ela quer Porque ela viu em algum lugar Que existe uma bica Que sai água Que facilita a vida dela Exato Não é? Ela quer isso Então você precisa entender O seguinte Olha só Ela é feliz Ali onde ela vive Ela não quer sair dali Ela só quer uma bica Que é para poder facilitar Para não precisar carregar Mas a lata d'água na cabeça Exato Não é verdade? Então aí é que entra Você tomar muito cuidado Mas esse fator E é importante também O que você falou Porque a responsabilidade Pela melhora deste Que só quer uma bica ali Corre por conta de todos nós Sim Sim Não é? E nós não somos coitadinhos Todos nós Corre por conta de todos nós Sim Por isso que esse ser ali Não tem uma bica Mesmo ele morando Lá em cima Lá no topo da montanha Ou ele morando Lá no meio do mato Mas a responsabilidade é nossa Exato É nossa É coletiva, né? É, com certeza A Miranda me proporcionou A honra de estar naquela Na cruzada, né? Sim É um local Cruzada Espírita Suburbana Fez 31 anos Isso E me convidaram Para fazer a palestra Eu fui demitido na sexta E estava lá Estava lá Lindo, leve, solto Eles agradeceram Ficaram Acharam A palestra excelente Que o tema era Jesus E sair sorrindo Porque aquilo Vai me renovando Aquilo vai me renovando Olha, você não esquece Do teu trabalho Então Essas lembranças Que vão ficando Eu agora Vou fazer Umas duas palestras Uma na escola naval Me convidaram Para a escola naval E nós vamos falar Sobre o livre-arbítrio Eu que te botei nessa Obrigado O rapaz ligou Olha, foi o Eduardo Que me ligou Lembrei muito Da mãezinha dele No meu tupete Nada melhor Do que a gente Estar buscando Jesus Nos momentos difíceis Exatamente É objetivo Entendeu O importante é termos Um objetivo Que o seu objetivo Seja maior do que Sua dificuldade Sim E eu não posso reclamar Porque a vida Me proporcionou Muitas coisas boas E as coisas boas A minha esposa Por exemplo A Isabela Quando eu falei Que fui demitido Ela falou Vamos procurar outra coisa É isso aí Meu filho Levou tudo numa boa Doze anos Pai, você foi demitido? Você é bom, cara É um aprendizado Para ele também Porque os filhos Precisam ter noção Conviver Com as dificuldades Exatamente Vamos passar por essas questões Vão ter que resolver Vão ter que pesar na balança Vão ter que tomar decisões Exatamente Você vê que interessante Isso A gente está falando Eu tinha saído ontem Com o Heitor Com a minha esposa E a gente estava Jantando no local E aí a comida Que nós pedimos Veio menos Do que nós imaginávamos E era Ficou pouco Para três E aí eu peguei E falei Não Aí eu vi Que para pedir mais Ia ficar muito caro Eu falei Não, não tenho dinheiro Para isso não Não posso não Aí cheguei E falei Faz o seguinte Pega a minha parte Dá para o Heitor Eu como só isso aqui mesmo Depois como Eu não ligo para nada mesmo E aí eu senti Que aí Olha que interessante Aí o Heitor No meio da Ficou quieto Começou a comer Pegou Ia tirando um pedacinho De carne do prato dele E botando no meu Tirando dele E botando no meu Come aí pai Entendeu assim Ele viu que Poxa Não é justo Ele vai ficar sem comer Ele deixou de comer Para eu comer Mas eu gostei De ver a atitude dele Preocupado comigo Perfeito Esses espíritos Que chegam agora Como seu filho Eles nos ensinam Nos ensinam A solidariedade Entendeu E o meu também falou Pai Deixa isso para lá Você é bom no que faz Você rapidinho Vai conseguir outra coisa Então Eu sei meu filho Essa é a verdadeira paz É isso aí Essa é a paz Que independente Do que esteja acontecendo Fora Você consegue conservar ela Por dentro É a paz da confiança Em Deus Exatamente Sempre que eu estava Num momento difícil Na vida Que eu chegar Porque a mãe conhece a gente Não precisa nem falar nada A mãe conhece você Pela voz do telefone Pelo caminhar Pelo caminhar Está acabando ali Temos 10 segundos Isso aí Ela sempre dizia assim Para mim Amanhã é outro dia É isso aí Confiemos em Deus Perfeito Confie Deus opera Sem deixar cicatrizes Exatamente Lemos só 3 parágrafos Mas nossa Quanto assunto Joana nos proporciona Semana que vem Semana que vem tem mais Muita paz a todos Um abraço pessoal Jesus nos conduza Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro Amém A Rádio Rio de Janeiro